Se um dia você estiver só, me brilha a moitidão Não fique triste, se desespere, pois tenha calma, por favor, espere Que não demora, não demora não, resta a saudade do meu peito Vem te esquecer, assim que não te diga, meu quanto eu choro Será que é amor, ou uma vera paixão, só sei que tua ausência Pra mim é solidão que se levanta agora, o coração embora Já me leva a te procurar, te louvar o meu, caro meu bem É tão gostoso também, poder te amar O que me sinto agora, o meu coração embora Já me leva a te procurar, te louvar o meu, caro meu bem É tão gostoso também, poder te amar Se um dia você estiver só, me brilha a moitidão Não fique triste, se desespere, pois tenha calma, por favor, espere Que não demora, não demora não, resta a saudade do meu peito Vem te esquecer, assim que meu quanto eu choro Será que é amor, ou uma vera paixão, só sei que tua ausência Pra mim é solidão que se levanta agora, o coração embora Já me leva a te procurar, te louvar o meu, caro meu bem É tão gostoso também, poder te amar O que me sinto agora, o que me sinto agora, o que me sinto agora Já me leva a te procurar, te louvar o meu, caro meu bem É tão gostoso também, poder te amar Tá gostoso, tá gostoso Vamos mudar, vamos mudar